Oi gente, boa tarde, boa tarde pra todo mundo, Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Como eu disse no Instagram ali agora há pouco, né? Ô louco, o cara não vai, não vai, quando eu boto pra ir o cara acelera? Como assim? Na onda, né? Dóia pra minha cara danizada ainda. Olha aí, acabou de passar, pra acabar, né? Rompendo o inferno, é bonito. Aí, como eu coloquei no Insta ali, tô indo pra Cuiabá, né? Aí, postei quem quiser esse boné, eu tenho ainda boné, quem quiser, só dá um grito no direct ali. A gente faz a ponte aí pra vocês ir buscar o boné. Então, tá frio já. Aí, diminuiu um pouquinho o ar, pra nós conversar. Tem um grilinho batendo ali, mas não dá nada não. Aí, então, ontem... Ontem, ontem o seguro foi ver o corujão. E... Aí, segunda-feira, né? Ele ligou, o seguro ligou, falou que até quarta-feira ia ver o corujão. Ele foi ver o corujão ontem. E daí, já fez ali, olhou o que que precisava fazer, né? E a princípio, já deram o valor, já acertou. E daí, hoje, eu conversei com o Felipe e com o Joe, lá da Iveco, o Jonathan. Aí, o Jonathan passou o número do Joe pra mim, ou do Felipe. Aí, eu conversei com o Felipe e ele falou que já tava levando o corujão pra área de funilaria, né? Que é lá que eles vão mexer na lataria do corujão, porque estragou bastante. E... E também... Deixa eu entrar por aqui, passar o pedágio. E também... É... Arrumar, né? A frente do caminhão ali. Aí, tô indo lá pra dar uma olhada no corujão, né? E a princípio, eu ia fazer uma higienização no corujão. Porque eu não vou contar pra vocês a minha arte, porque vocês vão dar risada demais de mim. Vão me zoar demais. Eu contei pra Moni. A Moni me zoou. Eu até deixei de falar com ela no zap, porque ela tava me zoando. Imagina se eu falar pra vocês aí, aí que vocês nunca mais vão esquecer na vida. Então, não vou contar. A minha arte. Mas aí, eu tô indo lá também pra isso. Tô no pedágio aqui, gente. Pera aí. Vou apagar o pedágio. Olá, boa tarde. Esperar um pouquinho. 5 e 40? É o pedágio? 5 e 10? 5 e 10? Obrigada. 5 e 10 o pedágio, você tá doido, motorista. É, ainda que a via aqui é boa, viu? Até um pedaço ali é boa. Mas é caro. É, aí, daí a gente tá indo lá. Vou lá dar uma olhada na carreta também, né? Porque a gente deixou num pátio ali na RP. É, RP. Deixamos no pátio lá. Vou lá dar uma olhada na carreta. É, a carreta não estragou, né? Nada. Só amassou ali aquele mata cachorro ali. Aquilo ali é rapidão pra arrumar. E daí, vou lá na Iveco também, ver o corujão, né? Daí, vamos ver eu desenrolar. Aí, o seguro falou que segunda-feira ele vai começar a mexer no corujão. Se tiver todas as peças já prontas e entrega em fábrica, daí vai ser mais rápido, né, a entrega. Mas eles falaram ali entre 10 e 15 dias pra entregar o corujão pronto, né? Então, vamos torcer que tem essas peças ali pra entregar de fábrica pra nós voltar pra rodagem aí, tá bom? Graças a Deus. Já vai começar a mexer, né? E daí, gente, também falar pra vocês que eu tô feliz. Agradecer a cada um de vocês que ajudou ali com a cirurgia da Franciele, tá? Recebi a mensagem aqui dela que ela fez a cirurgia já, né? Ela deve ter saído do hospital já. Então, graças a Deus. Graças a vocês também que colaborou também. Muitas pessoas ajudou ela. Então, ela já tá fora de risco. Glória a Deus, tá? Só passar pra vocês. Porque muitos de vocês ajudou, né? Então, é justo vocês saberem que ela tá bem, tá bom? Não corre mais risco. Já tá fora de risco, tá? Só passando pra agradecer vocês também. E daí, falar um pouquinho da águia. A águia tá sumida aí, né? Vocês... Eu apresentei a águia pra vocês uma vez lá em casa. Falei pra águia nesses dias todos aí. Ela tá bem triste, bem abatida, né? A gente sabe que quando as coisas acontecem na vida da gente, não vem uma vez só, vem a cavalo. Vem tudo de uma vez, né? O que que tá acontecendo, meu Deus? O carro tá dando uma segurada, assim? Não sei. Sei lá. Ele anda assim, de repente, ele dá uma segurada. Aí... Aí a águia tá passando por um... Por um... Um momento ali meio turbulento, sabe? Primeiro vem com a filha dela, né? Não... É coisa dela, não... Não vou falar aqui o que que é. Mas é sério, tá? O negócio é sério com a filha dela. Aí ela pediu ali, uns dias ali, pra poder resolver o problema da filha dela. Perante a empresa, né? Como se fosse folga, né? Porque a gente sabe, a gente trabalha. Então, fica muito tempo fora de casa. Então, por lei, o motorista tem aí quatro dias de folga no mês, né? Que é uma folga por semana. Aí ela pediu uns dias ali de folga. A empresa não cedeu pra ela. Ela explicou a situação. A empresa falou que, infelizmente, a empresa não tem coração. A gente sabe que é assim, né? Que empresa tem CNPJ. Não tem coração, né? Então, ela não conseguiu. Aí ela, por si, ela meio que se afastou ali, pra resolver, porque era urgente o problema da filha dela. E nisso veio a demissão, né? A empresa demitiu ela. Aí veio o problema com relacionamento também, né? Relacionamento, problema da filha dela. Enfim, mais outras coisas ali que não cabe a gente... Não cabe eu dizer, entendeu? Que é coisa pessoal dela. Então, ela tá passando por uns dias ali difícil. Difícil mesmo. E aí ela deu uma afastada das redes sociais dela, né? E, volta, ela postou um status ali, chorando. Fiquei com muita dó dela. Conversei bastante com ela, né? A gente não pode oferecer muito, mas um ombro amigo, uma palavra de conforto aí, a gente pode, né? Então, só pra esclarecer um pouquinho, porque que ela tá meio que fora das redes sociais aí, tá bom? E a gente sabe que quando a gente tá com problema pessoal, a gente não tem tempo, não tem cabeça pra rede social, né? Então, é complicado. Vou falar pra vocês, passei o pedágio ali, tava até elogiando a estrada. Mas vocês não tá entendendo, não, como é que tá a buraqueira nesse pedaço aqui, viu? Você olha, já arremendado ali, ó. Tem uns buracos pra trás ali, que pelo amor de Deus, os caminhão tá... Ó, ó a tripidação que tá dando. Os caminhão tem que parar pra passar dentro do buraco. E na mão dupla aí, ó. O trem tá feio. Já tinha duas paradas de pista ali atrás. Parada de pista não, eles fecham uma, né, pra arrumar e abrem a outra. Passou o pedágio mesmo ali, dá 3KM, ó a buraqueira aí já. Dá 3KM, tem uma panela que cabe a frente do caminhão dentro. Olha aí, ó, cheio de buraco, ó. Já tá vergonhoso já, com o pedágio caro que a gente paga pra tá desse jeito ali, ó, cheio de buraco. Tá é doido. Tá é doido, motorista. Você tá doido. Ai, o tanque. Saudade. Vai ele, tá carregado de... 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 Ah, louca, tô até enrolando já a simbologia. Ah, já já o corujão vai tá pronto. Se Deus quiser. Deus quiser. Tamo indo pra Cuiabá a fim de ver ele, né? Se Deus quiser, já já é nós que tamo aí desfilando a rodagem de novo. Vou fechar um pouquinho a câmera. Ali na frente eu abro pra vocês. Passando aqui, sentindo pensão seca. Já, já, gente. Oxe, o que que é isso? Olha aí, quase. Tipo a Asa Delta. Segonheiro ali, levando um carro baixo ali, estilo Asa Delta. Chegando aqui na pensão seca, passando por aqui. Já, já é bem ali. Daqui a mais um pouquinho, a gente vai descer a serra da São Vicente. Tá tão temida a serra. Não é que é temida. Ela é cruel mesmo, gente. Serra da São Vicente. Já mostrei pra vocês, né? Ali é complicado mesmo. Descer bem baladinha ali. Não para nunca mais. Aí tem uma curva lá no meio da serra lá que chega ali pra fazer a curva. Fiteita pro lado direito. Complicado. Aí. Deve ser buraco também. No mínimo. Aí, ó. Ó o tamanho das crateras. Aí, chega tal cone dentro do buraco. Deixa eu sair logo aqui. Porque... Tem que passar esse caminhão. Ai, ai. Tô animada e ansiosa pra chegar logo pra ver o Corujão. Tem que acelerar. Porque senão eu não vou chegar a tempo de ver o Corujão, não. Já vai ser... Já é 3h20 da tarde? Senão eu não consigo ver. E eu tô acelerando aqui. Não tô medrosa pra caramba. Deu, menino? Vamos dar uma aceleradinha aqui. Já, já eu... Eu abro a câmera. Lá perto da serra, eu abro a câmera pra vocês. Começando a descer a serra. Da São Vicente. O climinha já tá agradável. Tá gostosinho. Não sei quantos graus, não. Mas tá gostosinho. Os caminhão tudo devagarinho. Porque essa serra não é brincadeira. Minha serra São Vicente mata mais gente do que a serra de Santos. Já tem um ali fumaciando tudo. Já encostou. Pra esperar a roda dar uma esfriada. Do lado de lá. Do lado direito dele. Tá fumaciando. Ó o fedor de freio. Lona, freio. Feimada. Vixe, aqui já tem outro negócio também. Aí, ó. Aqui, ó. Esses... Esses... É... Cabaco aí, ó. Aqui é um dos lugares que tomba. E ali embaixo também. Que é ali... Ali é onde eu vou mostrar agora. Deveria ter uma caixa de... Como é que é? Escape? Fala, né? Pra não... Pra prevenir tombamento. Salvar a vida de muitas pessoas. Que é... Que aqui, ó. Essas terras já fez muita vítima, viu? Aqui tinha uns radares aqui, ó. Mas mesmo assim, não... Não resolvia, não. Aqui, ó. Aqui tinha que ter um... Um lugar daquele, assim, ó. Pra poder... Uma... Saída de escape, ó. Vocês viram? Os caminhões tombam tudo aqui, ó. Daqui pra baixo, não. Daqui já é tranquilo. Que ali já acaba a serra. Mas aquele lugar ali, Fih, é complicado. Nunca... As coisas depositadas ali, ó. Nunca sobem. Nunca sobem. Porque sempre... Quando... Quando tá querendo abaixar, assim, as coisas sumirem. Vem outro e deixa outro tanto de coisa. Então é perigoso mesmo. A serra, você olha assim, não dá nada por ela. Não dá nada. Mas... Chega aqui embaixo, aqui, ó. É onde tem surpresa. Descendo lá em cima, lá, tudo tranquilo. Aí... Mas ali embaixo, ali não faz ela. Não faz a curva. Aí fica... Toma antes da curva ali, naquelas pedras ali. É a... A curva tombadeira. O povo chama ali de seasa. Porque todo mundo vem aqui, toma, toma tudo ali. Tava animada pra burro mesmo, hein? Pra ir lá ver o corujão. Agora caiu uma mensagem aqui que minha irmã não tá bem. E a John é tão sem vergonha que vai pro hospital interno e não fala nada pra gente, cara. Tá doido. Deus me livre. Deixa eu só pegar a área que eu vou dar um... Uma comissão de rabo nela. Deus me livre. Não fala pra gente que não tá bem. É, ele não quer preocupar. Mas ele não preocupa, mas depois preocupa igual. Preocupa dobrado ainda. Aqui também faz parte da serra ainda, ó. Mas aqui já é tranquilo, já. Já é bem mais plano. Bem tranquilinha aqui. Aqui também tinha um outro radar, ó. Radar... Radar sumiu tudo. Mas também nunca resolveu. Tinha por ter, mas nunca resolveu. O lugar aqui é bonito. Bastante verde. Tal para comer. Tinha verde. Tem que até a próxima. Ad ambas. Tinha duranteenta. Essa maroca aí tá brincando de gato e rato Um carro alto desse que se ele botar botando ele some no mundo Aí ficando devagarinho, aí eu passo ele, aí ele passa eu Aí anda mais um pouquinho, ele passa eu, eu passo ele Ah, bavá, né? Brincadeira besta Aí ele some no mundo, depois ele fica devagarinho, aí eu passo ele Aí depois ele chuleira tudo de novo Aí vai assim na frente devagarinho, aí eu tenho que passar ele Bavá, óbvio, né? Mas eu não puxo dessa maroca aí, sobe no mundo E aí Essa aqui é a curva que sempre os polícia gostam de ficar aqui, ó Pra montar Essa curva aqui tem que descer ela a 60 km por hora Essa curva aqui Se não é nessa, é nessa aqui, ó É certo Vira e mexe eles tão aqui pra montar Oh, meu Deus, agora o Manzaná tá gelando Essa noite Friou pra burro já, meu querido E aí E aí Amém. 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 Mais uns. Mais uns 60 km ali. Nós estamos lá em Cuiabá. Aí eu vou direto ver a carreta. Vou direto. Vou direto ver a carreta ali. E daí eu vou lá na Iveca. Tá bom gente? Então dá beijo, beijo, beijo pra vocês. Beleza? Beijo, beijo, beijo pra todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos lá né? Com o meu corujão. Aí se ele já estiver mexendo no corujão. Eu vou gravar um vídeo ali pra vocês. Pra gente acompanhar. Desenvolver o desenrolar do negócio aí. Tá bom? Aí... Aí amanhã... Amanhã vocês tem vídeo no corujão. Eu também tô ansiosa. Pra poder... Eles mexam logo. Pra poder arrumar logo. Pra gente voltar a trabalhar. Beijo, beijo. no canal de vocês. Tô de barco. Tchau. Tchau.